Como comigo não tenho herói Não tinha que ir lá Não tinha que ir lá Não tinha que ir lá Como comigo não tem herói Me alongou?? Me alongou, meu filho Me alongou, meu filho Não tinha que ir lá Não tinha que ir lá Só que eu acessar tempo Em o 밥 Atenção com o fogo de fora! 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 Amém. 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 Minha sua história, minha liberdade E agora, minha amor, o que é isso? Minha sua história, minha amor, o que é isso?